Grêmio Internacional tem objetivos distintos, né? O Internacional se quiser G4, G5, na pior das hipóteses, o Inter tem que chegar a 65 pontos. Por quê? Porque a régua do Flamengo e do Fortaleza, elas são altas, do Fortaleza ainda mais alta. Então, Grêmio Internacional terá que fazer ainda muitos pontos. O Inter para chegar nos tais, 65. E o Grêmio, no mínimo, 44. Então, faça seu cálculo aí. Ah, empata aqui, ganha ali, mas tem que chegar nos 44, nesses dez jogos que ainda restam. Se chegar a 46, 47, 48, é mais líquido e certo que vai jogar a Sul-Americana. Mas quem é que diz que o Grêmio está tão afim de jogar a Sul-Americana, num ano que é o de 25, que o Grêmio vai perseguir o octa do Rio Grande do Sul? Todo mundo correndo atrás de pontos. Um para chegar a 65, Inter. e o Grêmio, no mínimo, a 44.